Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e a Capcom disponibilizou um vídeo bem bacana do Resident Evil 0 que mostra a evolução dos gráficos no game. Pra isso, eles utilizam três versões do jogo. A primeira é essa aí, um protótipo de 1999. Depois vem a versão original mesmo e por último a versão remasterizada que vai ser lançada no começo do ano que vem. Tudo bem que eu preferia na real que a Capcom estivesse mostrando logo o Resident Evil 7, porque eu acredito fortemente que eles já estão trabalhando no game, tem um tempinho até. Mas enquanto esse anúncio tão esperado não vem, vamos pelo menos nos distrair com essas remasterizações desses grandes clássicos, né não? Aproveita aí o vídeo, até mais, valeu e tchau! This is Officer Chambers from Star's Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that they have set up a large army of our farmers, but as of two years ago, when a several farm was set up, the local government stepped in and took oath. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Huh, I see. You were stars. You came from that chopper I saw, huh? A CIDADE NO BRASIL You're with stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait, you're under arrest. No thanks, dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! What's going on? What happened to you? Who? Rebecca. Mon- Monsters? Monsters? In the woods. No chance. No chance. Huh? Boost! Brot! Which one who fell? Make yourcia gentleman good. Grrrah! Yadda Garak… cổin! Ar sustainability! O que é isso? Resident Evil Zero